Selecione a célula igual à função carry. O próximo passo é selecionar a base de dados. No meu exemplo, os dados estão da coluna A até a coluna E, da guia dados. No entanto, eu não vou referenciar a linha de cabeçalho dos dados. Então, eu vou colocar a partir da célula A2. Ponto e vírgula e pode retornar para a aba da planilha onde você está fazendo a fórmula. Depois, no ponto e vírgula, abre aspas duplas, comando, select. Select asterisco para retornar todas as colunas. Na sequência, comando R, que quer dizer onde. Onde, comando upper, para padronizar para a caixa alta. Abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses, precisamos informar a coluna da base de dados a ser pesquisada. Eu vou fazer a pesquisa, primeiro, pela coluna A. Fora dos parênteses, comando, contens. Contens, espaço, comando upper, para padronizar, para a caixa alta. Abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses, abre e fecha aspas simples. E dentro das aspas simples, abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, e comercial, e seleciona a célula da planilha onde vai ser colocado o critério para a pesquisa. Mais um e comercial e espaço. Fora dos parênteses do comando upper, nós vamos colocar o comando or, que quer dizer ou, porque eu quero considerar mais uma coluna na pesquisa. Comando upper, abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses, precisamos informar a coluna a ser pesquisada. Próxima coluna, que eu vou pesquisar, é a coluna B. Fora dos parênteses, comando, contens. Contens, comando upper, abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses, abre e fecha aspas simples. E dentro das aspas simples, abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, e comercial, e seleciona a célula critério. Espaço, e coloca mais um e comercial. Eu vou fazer, pessoal, apenas para duas colunas. Mas se vocês desejam considerar mais colunas, basta repetir esta parte para a próxima coluna. Fora dos parênteses do comando upper, nós vamos fechar as aspas duplas, ponto e vírgula. E como eu não referenciei a linha de cabeçalho dos dados, então vou colocar o parâmetro zero. Fecha os parênteses e pressiona Enter. Por enquanto, não retornou informações, porque eu não coloquei o critério de pesquisa. Então, eu vou colocar, no meu caso, venda. Pressionei Enter, show de bola. Já retornou os registros referente ao setor de vendas. No entanto, se eu não tiver critério para pesquisa, não vai retornar informações. Mas, agora eu posso trabalhar com a fórmula C para verificar se tem critério para pesquisa. Se não tiver critério para pesquisa, eu vou retornar toda a base de dados. Então, depois do sinal de igual, vocês vão colocar a fórmula C. C, e aí vocês vão selecionar a célula critério. Se a célula C2 for igual, igual a vazio, abre e fecha aspas duplas. Se for igual a vazio, ponto e vírgula, por enquanto, eu não quero que faça nada. Ponto e vírgula, caso contrário, vai executar a fórmula Cary. No entanto, depois dos parênteses que fecha a fórmula Cary, nós precisamos fechar os parênteses da função C. Pressionando Enter, show de bola. Se não tiver critério para pesquisa, não vai aparecer o erro da fórmula. No entanto, se não tiver critério para pesquisa, eu quero retornar toda a base de dados. Então, agora, vocês vão fazer o seguinte. Copiar esta parte, desde o asterisco até a função Cary. Copia esta parte e vocês vão colocar na primeira condição C, que é se a célula critério for igual a vazio. Apaga as aspas duplas e cola esta parte da função Cary. Fecha as aspas duplas da função Cary, ponto e vírgula, parâmetro zero, porque eu não selecionei o cabeçalho dos dados. Fecha os parênteses da função Cary e pressiona Enter. E olha que show, pessoal! Agora, já retornou toda a base de dados. Se eu colocar um critério para pesquisa e pressionar Enter, beleza! É feita a pesquisa de acordo com o critério. E mesmo que eu coloque o critério em caixa baixa, pressionando Enter, a pesquisa é executada da mesma forma, porque nós padronizamos tanto a coluna pesquisada quanto o critério para caixa alta. a pesquisa de acordo com a caixa alta. e eu coloco a pesquisa de acordo com a caixa alta. E aí, o que eu coloco é a pesquisa de acordo com o critério. Obrigado.